E de cada um de seus quatro vértices, sai uma perna... Na parte inferior do corpo, há uma boca cônica que o voo motorizado não é possível dentro de SCP-1216-2, que isto se deve a uma qualidade desconhecida na atmosfera. Não, não, né? Conhecida da atmosfera. Estimativas naturais? Desde porcas e parafusos até sa... As maiores exemplares de SCP-1216 possuem sons mais graves, movem-se mais... Não, possuem não, eles produzem, né? Como é que alguém possui um som? É esquisito isso. Exemplares de SCP-1216-4 só começaram a surgir depois que SCP-1216-1 foi aberto. Matinha que fudei a última sílaba, a última frase. Obrigada, trânsito de Niterói. Colar de segurança de batra... Sabia que eu ia errar essa palavra. Batracotoxina. Batracotoxina. Embora o conhecimento público sobre radiação ionizante e envenenamento por radiação... Obrigada, trânsito de Niterói. ...fosse de conhecimento do Jing-Ti-Bong, ou Asas de Ouro, um grupo ocultista chinês. Evig... Acerto, Jing-Ti-Bong é evidência. É bom, assim, ó. SCP-14... É uma criatura que se assemelha superficialmente a corvos macroringos. Macroringos... Ação 326, Israfil. 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 P628, por qualquer grupo antifunção... Por qualquer grupo antifundação ou grupos públicos... Por qualquer grupo antifundação ou grupos... Por qualquer grupo antifundação ou... Olha o blooper! SCP-579 é contido com sucesso. Avião passando... Tais agentes são retidos como consultores. Caju corram... Caju? Tais agentes são... Tais agentes são retidos como consultores... Para assegurar a cooperação do SCP... Não é... Oh, não. É... Vamos trocar o texto. Para a gente não errar toda vez. Né? É bom. Não deve ser removido de sua posição atual. É... É... Diferentemente do SCP-2841... É isso mesmo? É... Beleza. É... Concerro o número. 24, 81... 28, 41 é outro. Resultaram na rápida desestabilização do SCP-2841. Com resultados que incluem, entre outros... Eu tô falando o número errado! Eba! É 24! Eba! 24! Vamos procurar no arquivo. Peraí, vamos pausar, né? Pausar! Resultaram na rápida desestabilização... Desestabilização... Tentativas de obter... Tenta... 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 Apesar da cooperação do indivíduo... Tentativas de obter detalhes técnicos dos... Tenta... Detalhes... Técnicos... Dos... Dispositivas... Presumidamente... Saúde! A digestão parece ser auxiliada por um conjunto de... Gael... Tenta... Tenta... Após a cristalização completa, o objeto começará... Fazer ruídos de estalす... De forma rápida e sem acontecimentos inesperados... E sem aconte... Bluebird! SCP-105 se opôs veementemente... Ve-e-e-ment... Mesmo após repetidas tentativas da comissão BOE de assegurar sua cooperação. Gestão de registros e segurança da informação. As pessoas que testemunham esta manipulação sob custódia do hospital psiquiátrico metropolitano blá blá blá, tanto faz que vai ser multado. Aconteceu a primeira vez quando eu tinha 11, talvez 12 anos. A minha família viajou pro Grand Canyon e eu tava olhando o álbum de fotografia. Com 1,85m de altura e pe... ah, obrigada celular. Próximo dos 30 anos de ascendência árabe também resulta no recebimento por parte do causador dos danos que a ação causariam. Não, os danos que a ação causariam IA. E a concordância. Conectado por um cabo de energia de 120... não vi como é que fala isso. Tomou a iniciativa de tentar codificar uma IA. Tomou a iniciativa de tentar... Tomou a iniciativa de tentar codi... ah... Doutora Fontenelle deseja des... SCP-182 também manifesta a habilidade de projetar seus pensamentos na fe... Fente? Na fe... O que é uma feente? Excelente trabalho, doutora. A missão foi exatamente como esperado. Chamaremos novamente se precisarmos da sua ajuda. Excelente trabalho, doutora. A missão foi exatamente como esperado, viu? Chamaremos novamente se precisarmos da sua ajuda. Obrigado. Excelente trabalho, doutora. A missão foi exatamente como esperado. Eita. E veio... Seisinha. Seisinha. Agora não, agora não, companheiro. A missão foi exatamente como esperado. Ô, moto, beleza? Moto boa. Comprar moto. Moto boa. Chamaremos novamente se precisarmos da sua ajuda. Obrigado, companheiro. Ela não demonstra qualquer sinal de deterioração. Exceto pela aparência. Por exemplo, em tempire... Tempiretere. Famoso por seu... Famoso? Famoso? Hum... Confirmou-se que o segundo texto foi escrito no estilo do primeiro selo... Do primeiro selo. É bom, porque aí tem o sete, né? Que aí o sétimo acabou e já era, né? E deu ruim. Confirmou-se que o segundo texto foi escrito no estilo do... Pequeno selo. Vou botar cada vez melhor. Feito inteiramente de ferro, ele tem 66... Seis... 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 Assim... Assim... Afiliados da fundação que estiverem infiltrados no pa... No países? Opa, a tradução tá... Tá boa. Em caso de democratização, desestabilização ou guerra nuclear, conexões intergovernamentais... Intergovern... Intergovernamentais... Intergovernamentais... Ok. Cajo não... Cajo? Cajo? Cajo não asa. Serão submetidos a esterilização etérmica. Estamos aí em etérea, lá do rimém. Caso não haja holocaiso... Foi originalmente recuperado de um monastério cisterciense... Eu sabia que eu não ia conseguir essa palavra de primeira. Cister... Cisterciense. Cisterciense. Em relação ao artefato. Sai direito, voz. Desde então... Então? Então? Contenção de Hyo-gyong. Chegada, carro! Pão-pão pra você também. Eles acreditam que seria inaceitável criar uma sociedade tortale... Eles acreditam que acredit... Pois sua cabeça está muito possivelmente dentro dos passíveis locais do restante... Passíveis? Possíveis? Bom, vamos lá... Oh meu Deus, cadê meu mouse? A gente tinha dois helicópteros. De novo... Três... Dois... Peraí, tô andando. Ok. De novo, mais um guardiágua. Mais uma vez, garantia. Vamos lá. Oh meu Deus! Ai meu Deus, que comédia. Vamos lá. Vamos lá de novo, mais uma vez. Última tentativa. Três... Dois... Um... Mais uma vez. Última tentativa. Garantia final. Vamos lá? Caralho, onde eu deixei a caneta? Ok. Três... Dois... Um... Tá, ok. Eu não gostei dessa gravação. Vou fazer de novo. Vamos lá, de novo. Enfim. Vamos lá, de novo. Ok, ela não gaguejaria falando isso. Três... Dois... Um... Vamos tentar mais uma, só pra garantir. De novo, mais uma vez. Puta que droga. Ai. Eu vou fazer de novo. Outra tentativa. Três... Dois... Um... Vou tentar de novo. Mais uma. Tá, ok. Ficou uma bosta. Agora é oficial. Primeira tentativa. Corta, corta isso. Tentar de novo. Errei ali. Mais uma tentativa. Primeira gravação. Ela é hoje. Oh, caralho. Vamos lá. Nunca na primeira vai. Nunca... É impressionante. É impressionante como nunca na primeira vai. Nunca na primeira vai. Enfim, vamos lá. Gostei dessa. Foda-se, eu vou fazer outra. Vamos lá. Tá, eu errei aqui. Vou tentar de novo do mesmo jeito. Vou fazer mais uma vez. Vinte e nove e dez. Primeira tentativa. Bom, vamos lá. Vou começar de novo. Ele deve ter perdido todos os órgãos, todo o sangue, mas nem se... Tá bom. Vamos lá de novo. Se estava, eu não estava demonstrando. Ele deve ter... Os cachorros latindo. E na hora que eu vou gravar, tudo bem. Não voja para trás. Trinta e seis e quarenta e cinco. Primeira tentativa. Vamos ver se vai. Nosso atirador ficou... Ah... Nunca vai na primeira. Nunca vai na primeira. Nunca vai na primeira. Nunca vai na primeira. Eu estou indo às vezes. Eita! A vaqueira não sai de mim, cara. A vaqueira não sai de mim. Nosso atirador ficou atirando com o Gal. Quem? Não deu. É o Gal 19. Gravação. Três, dois, um. Nosso atirador ficou... Ok. Desculpa. De novo. Primeira tentativa na fala número 11. Não gostei. Tá. Vou entrar de novo. Vou gravar mais um só para o desencargo. Três, dois, um. Vou tentar mais uma vez. Eu vou fazer um extra. Vamos lá? Última gravação. Eu me espero. Três, dois, um. Mais uma. Depois de ouvir os gritos daquele troço e os gritos do meu homem. Do meu homem. Vou começar de novo.